Tá vendo aquela casa abandonada se eu fosse Lá na beira da estrada sem ninguém me dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora tinha amor Por lá passava de ser na tristeza tão bonito Que beleza do jeito que Deus criou Enquanto eu pude, cuidei direitinho Pra preservar nosso dia eu vou ter sempre seu valor Mas hoje já estou trazido e cansado Fui pelo tempo em que anode pra mim só restou valor De ver a minha casa tão querida Tão toda esquecida sem ninguém me dar valor De ver a minha casa tão querida Tão toda esquecida sem ninguém me dar valor Ai, ai, ai Como é duro me esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de saber Ai, ai, ai Como é duro me esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de saber Tá vendo aquela casa abandonada se eu fosse Lá na beira da estrada sem ninguém me dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora Vinha a boca Por lá passava de ser na tristeza tão bonito Que beleza do jeito que Deus criou Enquanto eu pude, cuidei direitinho Pra preservar nosso dia eu vou ter sempre seu valor De ver a minha casa tão querida Mas hoje já estou velho cansado Fui pelo tempo em quebrado E pra mim só restou a dor De ver a minha casa tão querida Tão toda esquecida sem ninguém me dar valor De ver a minha casa tão querida Tão toda esquecida sem ninguém me dar valor Ai, ai, ai Como é duro me esquecer Minha família toda reunida Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de saber Ai, ai, ai Como é duro me esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de saber Al fim Sando-me esquecer Para mim se des Já vale se des E rodou-se des